Olá safadinhas e safadões, aqui quem fala é a Gigi Maliciosa, tudo bem com vocês? Hago mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje vamos falar desse ator, que é considerado um dos atores mais famosos da indústria pornográfica brasileira, porque sei que muitas mulheres assim como eu já assistiram alguns filmes dele, então chega de enrolação vamos ao vídeo. Seu nome verdadeiro é Bernardino Miranda, mas ficou conhecido na indústria pornográfica como Dino Miranda, nascido no dia 21 de dezembro do ano de 1974 no Rio de Janeiro, medindo 1,90m de altura, pesando 80kg, bem distribuídos e um corpo atlético e malhado. Dino Miranda iniciou sua carreira no pornô com 23 anos de idade no ano de 1997, dizem que tudo aconteceu por um acaso, nessa época ele trabalhava como taxista, e ele tinha costume de levar algumas atrizes, para alguns locais onde ocorriam diversas gravações dos filmes pornográficos, e uma dessas corridas que ele fez com seu táxi, ele levou uma atriz para um determinado local, que estava acontecendo algumas gravações, só que o ator queria gravar com uma dessas atrizes e ele deu aquela famosa broxada, e as gravações não podiam parar naquele momento, e os diretores não queriam perder o dinheiro com a locação do espaço, e com todos os profissionais que estavam envolvidos, eles precisavam gravar o filme, e sem opções no momento para gravar, esse diretor perguntou para o Dino se ele aceitaria gravar uma cena com a atriz, e ele logo aceitou e fez a sua primeira cena no pornô, depois desse dia Dino Miranda não parou mais de gravar, ele começou a fazer diversas gravações, e logo começou a se destacar na indústria pornográfica brasileira, Dino Miranda era um ator, que fazia todos os tipos de cenas com mulheres, e sempre fazendo grandes atuações, ele gravou diversos filmes para algumas produtoras internacionais, mas seu sucesso maior era com o público brasileiro, onde ele gravou diversos filmes para uma produtora carioca, que até os dias de hoje os filmes dessa produtora são muito populares aqui no país, Só nessa produtora carioca ele atuou em mais de 300 produções, Dino Miranda gravou em todas as grandes produtoras brasileiras, e também fez diversos filmes em grandes produtoras internacionais, e no ano de 2016 Dino Miranda com 42 anos de idade parou de gravar depois de atuar durante 19 anos na indústria pornográfica, ao longo de sua carreira no pornô Dino Miranda gravou mais de 3 mil cenas, e atuou durante 19 anos no pornô nacional, atualmente Dino Miranda continua morando no Rio de Janeiro, onde ele ainda trabalha como taxista, anos atrás ele concedeu uma entrevista para o apresentador Roberto Cabrini, onde ele contava o lado não glamuroso da indústria pornográfica, Dino Miranda é considerado um dos atores mais conhecidos no pornô brasileiro, e mais atuantes do mercado pornográfico nacional, então safadinhas e safadões já vão deixando aquele likezão no vídeo, e se inscrevam no meu canal e ajudem a divulgar o nosso trabalho, digam se vocês também são fãs do ator Dino Miranda e diz o que vocês achavam dele em cena, e claro deixem as suas sugestões sobre as atrizes e os atores que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui do nosso canal, vou encerrando por aqui, um forte abraço e um beijão para vocês da Gigi Maliciosa e até o próximo vídeo, tchau!